Não deu valor pra esse cara que sempre te amou Que por várias vezes até chorou Você nunca me deu valor Eu vou sumir E quando você lembrar de mim Vai perceber que não tô mais afim É porque já tenho um novo amor Pois de tanto tempo como você Hoje resolvi sofrer em ter Algo que você nem acredita Estou te ligando pra avisar Quando você chegar não vou estar Tanto me pedir que eu vou embora A nossa história acaba aqui Não quero que tenha pena de mim Eu souber eu vivo outra história Estou com minhas malas no portão Chega de andar na ponta, amor Não deu valor pra esse cara que sempre te amou Que por várias vezes até chorou Você nunca me deu valor Eu vou sumir E quando você lembrar de mim Pra perceber que não tô mais afim É porque já tenho um novo amor Estou com minhas malas no portão Estou com minhas malas no portão Chega de andar na ponta, amor Não deu valor pra esse cara que sempre te amou Que por várias vezes até chorou E por várias vezes até chorou Você nunca me deu valor Eu vou sumir E quando você lembrar de mim Perceber que não tô mais afim É porque já tenho um novo amor É porque já tenho um novo amor Eu vou sumir Eu vou sumir A CIDADE NO BRASIL